Vem, vem que vem, vem com tudo mais que tudo, vem que tenta todo mundo Black Friday Avenida, um desconto com desconto, uma oferta em oferta, o melhor melhor ainda As ofertas Avenida estão melhores do que nunca na Black Friday Vem na loja, vem online, vem! Black Friday Avenida, um desconto com desconto, uma oferta em oferta, o melhor melhor ainda Black Friday Avenida